Inter-Miami nos playoffs é o assunto desse vídeo. Quantos pontos Messi e o Inter-Miami precisam para chegar aos playoffs da MLS? Há quase dois meses, o Inter-Miami passava por uma situação bem complicada na MLS. Depois de perder por 3x0 para o St. Louis, no dia 15 de julho, a franquia da Flórida tinha completado 11 jogos sem ganhar na liga e ficou no fundo da tabela, disputando as últimas posições gerais com o Colorado Rapids e com o Toronto FC. Porém, a chegada do argentino Lionel Messi mudou tudo. Desde a estreia do Camisa 10, o Inter-Miami está a 12 jogos sem perder. Foi campeão da Liga Cup, alcançou a final da US Open Cup, a famosa Copa dos Estados Unidos e ainda sonha com uma vaga nos playoffs da MLS. Mas, meu amigo, o caminho não vai ser fácil. E o que o Inter-Miami precisa para se classificar? Mesmo jogando sem Lionel Messi no último jogo, o Inter-Miami conseguiu uma bela vitória sobre o Kansas City, ganhando de 3x2 em casa, o que aumentou as chances da equipe da Flórida. No momento da gravação desse vídeo, o clube está na 14ª colocação da Conferência Leste com 28 pontos, apenas 6 pontos atrás do DC United, que está em 9º na conferência. Na MLS, os times que terminam a temporada entre o 1º e o 7º lugar em cada conferência se classificam direto para os playoffs. Aqueles que terminam em 8º e em 9º disputam uma vaga restante em cada conferência. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso aqui no canal, dá uma olhada aí e pesquisa que você vai achar. O Inter-Miami tem 8 jogos pela frente e todos são praticamente confrontos diretos pela vaga. O time de Messi e companhia vai enfrentar o Atlanta United, Toronto, Orlando City, New York City, Chicago Fire e o Cincinnati. E ainda 2 jogos contra o Charlotte. Ainda faltam 24 pontos para serem disputados. Vale lembrar que o Inter-Miami tem uma partida a menos, já que uma das partidas contra o Charlotte foi adiada porque a franquia do Sul da Flórida disputava a League's Cup. A missão não é impossível para o clube que tem no elenco o atual campeão mundial, mas eles não podem depender apenas do Messi para conseguir a classificação para os playoffs. E você, me fala aqui nos comentários, acredita que o Messi e o Inter-Miami conseguirão chegar e se classificar para os playoffs da MLS? Eu quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.